Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara Macaé, onde o Legislativo se conecta diretamente com você. Tivemos uma sessão repleta de assuntos importantes. Vamos conferir os destaques? Estudantes participam da sessão ordinária na Câmara. Para registrar a presença dos estudantes do Colégio Raul Veiga, que estão aqui hoje com a professora de português, para poder conhecer o Legislativo Municipal, conheceram lá o nosso gabinete também. Sejam muito bem-vindos, tá, crianças? Aprovado o projeto de lei que utiliza espaços ociosos para a prática da agricultura urbana. Acredito que nossa proposta, ela vem de encontro ao desenvolvimento sustentável. A gente está com uma ferramenta aí, um caminho de solução para o município, o poder executivo, implementar e incentivar. Mas, logicamente, isso parte da própria sociedade. Ali no Barreto mesmo já tem horta comunitária e tantos outros lugares. Então, é dentro desse contexto que a gente busca aí contribuir com a nossa cidade. Ações para a causa animal são destaques na Câmara. Nesse contexto, nós pudemos fazer um apanhado do que está em execução, como, por exemplo, o atendimento público veterinário, já em nível ambulatorial, através das unidades básicas de saúde animal, tanto na região serrana, em Corrego do Ouro, quanto no Barreto, no município-sede, e também a castração pública, que vem desde 2021 com o governo do Estado e agora, desde 2023, com o governo municipal, realizando essas cirurgias, que são de fundamental importância para a saúde dos animais e controle populacional dos mesmos. Por fim, o anúncio mais recente essa semana da homologação da chipagem, que vai começar em breve, através da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, mais uma conquista do governo Welbert, atendendo uma emenda, atendendo indicações do nosso mandato. Não muito distante, já começamos a tratar do projeto do Hospital Público Veterinário, que nós vamos precisar para evoluir tudo isso. São conquistas para a causa dos animais, que farão muito bem também a população de Macaé. Esses e outros assuntos, você acompanha agora, aqui na TV Câmara. Alunos do Colégio Estadual Municipalizado Raul Veiga, em Glicério, participaram da sessão do dia 17 de abril. A juventude ouviu atenciosamente cada palavra que os vereadores falaram e conferiu as votações do dia. O presidente da casa, Cezinha, destacou a importância da educação no desenvolvimento humano. Então, eu acho que, assim, cada cidadão, e ele começando, por exemplo, da formação, eu acho que é muito importante para saber o papel do vereador, qual é o papel do vereador, ou por que o vereador representa a população de Macaé. E eu acho que isso é muito importante para que a gente desenvolva a educação com mais frequência para esses alunos aí, e a gente divulgar o trabalho de cada um dos vereadores aqui de Macaé, e por que está aqui representando a população de Macaé. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram diversas pautas. Também entrou na ordem do dia o projeto de lei do vereador Jorge Jardim e Rafael Morim, que utiliza espaços ociosos e não produtivos para o desenvolvimento de atividades de agricultura urbana. A gente tem aí toda uma questão alimentar para olhar. A gente precisa também pautar que os alimentos precisam ser produzidos de forma correta, até porque a nossa saúde depende disso. E aí, junto ao vereador Jorge, nós fizemos essa proposição de lei, já aprovada aqui em segunda votação, que estimula a agricultura urbana em espaços públicos. E como vai funcionar na prática esse projeto? Na prática, o poder público vai poder incentivar, e aquelas organizações, associações, mesmo munícipes, que têm interesse de aproveitar espaços públicos para desenvolver a agricultura urbana, vão poder exercer esses projetos, na medida que dialoguem, claro, com a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento. O vereador Rafael Amorim ainda esclareceu ações em defesa do direito dos animais. Nesse contexto, nós podemos fazer um apanhado do que está em execução, como, por exemplo, o atendimento público veterinário, já em nível ambulatorial, através das unidades básicas de saúde animal, tanto na região serrana, em Corrego do Ouro, quanto no Barreto, no município-sede, e também a castração pública, que vem desde 2021 com o governo do Estado e agora, desde 2023, com o governo municipal, realizando essas cirurgias, que são de fundamental importância para a saúde dos animais e controle populacional dos mesmos. Por fim, o anúncio mais recente essa semana da homologação da chipagem, que vai começar em breve, através da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, mais uma conquista do governo Welbert, atendendo uma emenda, atendendo indicações do nosso mandato. Não muito distante, já começamos a tratar do projeto do Hospital Público Veterinário, que nós vamos precisar para evoluir tudo isso. São conquistas para a causa dos animais, que farão muito bem também a população de Macaé. E, por fim, os vereadores fizeram questionamentos sobre os seguintes assuntos. A falta de insulina nos postos de saúde da região serrana, a adequação do edital da Lei Paulo Gustavo e os principais problemas citados durante a Câmara Itinerante no bairro Vale das Palmeiras. Também quero fazer aqui um requerimento. A Secretaria de Saúde recebi hoje uma reclamação que nos postos de saúde da região serrana está faltando a insulina Tlesiba, onde algumas pessoas fazem uso dessa insulina, uma insulina que é num valor muito alto para comprar em farmácia. E a saúde de Macaé, ela fornece essa insulina. E essa insulina está há três meses faltando nos postos de saúde da região serrana. Pediria ao secretário de saúde que tomasse providência sobre isso e arranjasse uma solução para que essa insulina possa voltar a ter nos postos de saúde da região serrana. Estou acompanhando essa normativa, esse edital, desde o início, inclusive para ocorrer a efetivação, a execução dessa política pública que é federal. Foram aprovadas nessa casa algumas legislações, como aprovação de abertura de crédito ordinário, aprovação de entrada do orçamento e tudo mais, adequação orçamentária. E, infelizmente, nós temos recebido uma sequência de reclamações de erros na execução desse edital. É importante constatar que a Lei Paulo Gustavo é uma política pública nacional de fomento à cultura. Ela ocorre por meio de um recurso que o governo federal distribui aos municípios, aos estados, para que estejam fazendo o fomento, o apoio aos fazedores de cultura que estão na ponta. Então, cabe ao município operacionalizar, efetivar essa política pública. Infelizmente, em Macaé, nós temos tido muitos problemas desde o início. E, como representante da Câmara no Conselho de Cultura, nosso mandato é constantemente acionado para ouvir essas demandas. Em fevereiro, nós recebemos um dossiê, uma petição, com diversos apontamentos colocados e protocolamos um requerimento de informação que, devido aos prazos regimentais, só foi aprovado em março e enviado há pouco tempo para o Executivo, que fala justamente sobre a adequação e a aplicação da Lei Paulo Gustavo no município de Macaé, cobrando um relatório sobre as providências tomadas pela administração pública para sanar os erros do edital. Erros que são, entre eles, a questão da publicidade dos pareceres, o cálculo de pontuação dos artistas, a publicação dos recursos, os meios recursosais e outras diversas questões que dizem respeito, não só a esse edital, mas a princípios gerais da administração pública, como publicidade, pessoalidade, questões que devem ser garantidas em todo o trâmite. E, ontem, nosso mandato foi muito acionado pelos fazedores de culturas de Macaé, que tiveram o resultado negado, sob a alegação de que não apresentaram documentos. Mas eles apresentaram os documentos não uma, duas vezes. Ou seja, são erros constantes, grotêxtos, que mostram uma desorganização de todo esse trâmite. E a gente fica muito preocupado, porque é um recurso federal que tem uma expectativa muito grande dos artistas de receberem, executarem esses editais. E é uma política pública que é interessante, porque não é apenas entretenimento, é fomento à cultura no nosso município, é garantir que existam projetos sociais nos territórios, nos bairros, valorizando a cultura macaense, aquele fazedor de cultura que está no nosso território. Então, assim, nós ficamos muito preocupados com esses erros, com essa constância de problemas que vêm ocorrendo. Na segunda-feira, eu estive no gabinete do prefeito Welbert, juntamente com o Conselho de Cultura, para apresentar a ele as demandas do Conselho. E fiquei muito surpresa, porque muitos pontos apresentados, o prefeito achou que já tinham sido resolvidos, mas ele não tinha nem consciência. Então, a gente está muito preocupado mesmo com os rumos que a cultura de Macaé vem tomando, de não olhar para o fazedor de cultura, de não olhar para quem está na ponta. E isso se revela muito na forma que a lei Paulo Gustavo vem sendo conduzida a todo momento, com esses erros, com esses problemas, que mostram um certo desrespeito, uma falta de zelo com o fazedor de cultura. É um jogo de empurra, a gente cobre informações da secretaria, se fala que a culpa, a responsabilidade é do setor de licitações e fica um jogo interno de responsabilidade, mas o fazedor de cultura não quer saber quem no governo, qual o setor que é responsável. Ele quer ter acesso ao seu recurso para poder contratar a equipe, para poder fazer o edital, poder executar a política pública e poder, sim, garantir ali que o serviço, que o que ele produz culturalmente seja efetivado. Então, nós estamos vindo aqui no plenário cobrar providências, cobrar que esse edital seja revisto, que esse resultado seja revisto, a fim de se fazer justiça a esses produtores culturais que apresentaram os documentos e, mesmo assim, infelizmente, estão tendo o seu resultado negado. Porque era uma plataforma inadequada, era uma plataforma que não emitia um comprovante no momento que a pessoa subia os documentos, ou seja, totalmente diferente de como é a forma da administração pública, que tudo é feito através de protocolos. Então, você apresenta um documento, é te entregue um protocolo de que você apresentou esse documento. Então, muitos fazedores relataram, inclusive, que apresentaram os documentos não só uma vez, mas duas vezes e, no momento do resultado, se mostrou inabilitado por não ter apresentado documento. Então, o que está ocorrendo? E é necessário que tenha momento para recurso, momento para contestar, e que esses fazedores de cultura possam reivindicar e ter espaço para a dilação probatória, para mostrar que sim, que demonstraram os documentos e que estão aptos a serem efetivados no resultado do concurso. Porque, se não, assim, como que a gente vai conseguir avançar na política cultural? Importante, isso é um recurso federal. Imagina quando nós pudermos discutir editais municipais. Será que o município vai conseguir fazer? Se para manejar um recurso federal já é tão desafiador assim, Então, nós precisamos avançar nesse sentido, precisamos fazer justiça, precisamos ter respeito com os fazedores de cultura, porque a situação está bem preocupante e os proponentes inabilitados, mesmo tendo apresentado os documentos, muito nos preocupam. O Conselho de Cultura está se movimentando para acolher essas demandas e acompanhar esses processos e endereçá-los à Secretaria de Cultura. E a gente reivindica que o Poder Executivo, que a Secretaria de Cultura olhe com atenção para esses casos, olhe com atenção para essas demandas, para que não tenha injustiça nesse edital, para que não tenha pessoas sendo injustiçadas por erros de trâmite, por erros processuais da própria burocracia administrativa. Claro que, inevitavelmente, existem pessoas que não conseguem concorrer ou não conseguem vencer o edital por questões técnicas próprias, mas a gente não pode fazer com que as pessoas não acessem o edital por erro da própria prefeitura, por erro da própria administração pública. Então, nós pedimos aqui hoje, no grande expediente, uma atenção de todos os órgãos de controle, da Secretaria de Cultura, a esse edital, que já vem apresentando muitos problemas e a gente vem vendo que os fazedores de cultura estão realmente se sentindo desprivilegiados, desrespeitados em todo esse processo. Nesse último sábado, nós estivemos ali no Vale das Palmeiras com a nossa Câmara Itinerante e a população ali apresentando as suas demandas, inclusive várias delas, nós já temos requerimentos e indicações, mas, mais uma vez, o pessoal reclamou muito e três coisas que eu destaquei aqui, a primeira coisa é sobre o problema que eles enfrentam lá, vereador Prestes, com os Correios, que a correspondência não chega, as entregas não chegam, nós já fizemos contato, inclusive, com a Secretária de Serviço Social, porque tinha aquele Correio Comunitário e fomos informados lá que isso não é prioridade, eu acho que tudo que é para a população é prioridade, às vezes o que não é prioridade para mim é para o senhor, então a gente tem que tratar isso com carinho. O outro problema é a questão da CIT, que a gente já entrou em contato com o pessoal da mobilidade urbana, eu vou falar também com o diretor da CIT, para poder botar uma linha auxiliar lá, para poder atender melhor aquela população. E a terceira coisa, eu quero pedir até uma força ao nosso colega vereador Rafael Amorim, porque muita reclamação, vereador, o pessoal vai para lá abandonar animais lá, lá no Vale das Palmeiras, e animais de grande porte que deixam soltos lá também, que estão à beira de acontecer acidentes graves, eu queria pedir o senhor um apoio lá naquela localidade, para ver essa situação. E no mais, pedir sempre o apoio dos colegas, para que a gente possa ajudar na legislação e apoio lá naquele bairro. Obrigado, presidente. Aqui na TV Câmara, mantemos você informado sobre os acontecimentos na nossa cidade. Não se esqueça, acesse as nossas redes sociais, vai lá, curta, comente e compartilhe. E até o próximo! Legenda Adriana Zanotto